Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao Tonauz, como sempre, é muito mais do que um prazer ter vocês comigo Galera, agradeço demais os comentários de vocês, tem sido muito, muito, muito bacana mesmo Lê os comentários, lê que vocês estão acompanhando a série com afinco E lê as boas coisas que vocês trazem, lê as dicas que vocês dão, dicas valiosíssimas, inclusive Muito obrigado por todo mundo estar participando com a série mesmo, tá galera? Galera, é o seguinte, tá? Eu quero apontar uma coisa aqui Olha só, eu não tenho mais cereais aqui, tá vendo? Eu tô achando que pra produzir cereais, na verdade, não é simplesmente arar a terra e pronto, tá? Eu não sei se vocês se lembram, mas quando você passa, eu não sei o que é grama Eu tenho um cereal por aqui, eu tinha um outro lugar que eu tinha, aqui Isso aqui são cereais, né? Quando você passa o mouse em cima dessas plantações cereais, tá? Ali fica escrito, fertilizante, água e lavrado, tá vendo? Bom, lavrar, a gente descobriu como que lavra a terra Você usa a enxada, coloca os robôs pra bater a enxada na terra e isso é lavrar a terra, certo? Isso conta como lavrar a terra A gente não tem água e não tem fertilizante Então, eu sinceramente acho que os próximos passos aqui é ir pra água e pro fertilizante, tá? Uma das coisas que eu ainda não mostrei, mas que eu comecei a construir aqui Eu acho que isso aqui foi off-come mesmo, off-line, não off-line, mas entre um vídeo e outro É que nós terminamos de pesquisar, tá? Nossas cabanas, eu já mandei algumas serem construídas aqui Eu quero dar uma olhada aqui Como que eu melhoro isso aqui? Ah, eu preciso de tronco, estaca e pedra Ok Pera Eu consigo remover isso daqui? Não, mas se eu remover, daí eu vou ter que regular todo o meu robô Ahn É, não Eu não consigo remover isso daqui Eu não consigo Se eu cancelar a melhoria, eu consigo remover? Daí eu consigo remover Ok, a gente vai fazer isso então E daí eu vou ficar com um negócio de pesquisa aqui E eu vou colocar ele aqui Assim que possível Perfeito E agora eu vou mandar eles melhorarem Galera, nesse episódio, tá? Eu descobri essa coisa do cereal, tá? Então, enfim Esses robôs aqui vão ficar parados, não vai ter cereal por enquanto Mas nós já temos toda a nossa plantação aqui de amoras, tá vendo? Isso aqui vai ser lindo, deixa eu melhorar ele aqui Imagino eu que os robôs, os construtores vão trazer as coisas pra cá Imagino eu, eu espero que eles traguem É, de fato eles trouxeram Ok Então nós vamos começar Nós vamos migrar todos esses caras aqui Que estão produzindo Estão pegando as amores e tudo mais nessa região pra cá, tá? Eu vou abrir dois campos aqui Um pra gocumelos e outro pra abóboras, tá? Se não me engano, não era isso que faltava Se não me engano, era isso que faltava Então vamos lá, sem mais delongas Vamos primeiramente aqui nos coletores de fruta, tá? O alimentador ele tá ok Já já a gente vai arrumar ele Esse cara aqui Esse cara aqui é o principal Deixa eu pausar Deixa eu pausar ele Bater dois de frutas, ok? Por favor Agora vamos gravar aqui pra ele Primeira coisa que eu quero fazer Enquanto suas mãos É... Até que suas mãos fiquem cheias Você vai pra cá Se suas mãos estiverem cheias Você não precisa ir lá pegar Esse é o ponto aqui E isso aqui eu vou trazer pra cá, tá? E eu vou regular o tamanho Exatamente pro tamanho dos espaços de amora Maravilhoso, galera Maravilhoso Basicamente é isso que ele vai fazer Ele simplesmente mudou a região De bater as amoras dele De cá, tá? Pra bater aqui É isso que eu quero que ele faça E é isso que eu preciso que ele faça Perfeito E aí nós temos o estocador de frutas Que é uma coisa bem parecida também Que ele vai fazer, né? Ele simplesmente vai mudar A região dele pra cá, tá? Ele vai pegar as amoras nessa região, tá? Então ele não precisa se preocupar Com essa região aqui mais Perfeito Ah... O alimentador também Ele pega as amoras aqui E traz pros colonos Isso aqui por enquanto tá ok, tá? Isso aqui nós não vamos... Se bem que eu poderia mudar esses colonos de lugar Eu poderia colocar eles aqui em cima Simplesmente pra que eu abra esse espaço É, vamos fazer isso, galera Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso manual aqui Pessoal, eu trouxe o batedouro O colhedor de amoras pra essa região aqui E eu não trouxe o recarregador dele, tá vendo? Então os recarregadores aqui das frutas Where is the... Fruta Aqui, ok Esse cara aqui Vou pausar Vou gravar de novo Eu quero que ele trabalhe Nessa região aqui É, acho que essa região aqui é ok Perfeito Pronto E eu tenho um outro recarregador de fruta aqui Esse cara aqui Vou pausar Vou trabalhar com ele Oh crap Oh crap Oh crap Não quero que você fique se movendo Quero trazer isso aqui pra cá Vamos trazer pra essa região aqui mais ou menos Pra gente movimentar um pouquinho isso aqui Perfeito Ok E eu acho que eu tenho um terceiro ainda Ok Nós também vamos regular esse cara aqui Ele vai ser alguma coisa Nessa região aqui Estou ok Perfeito Perfeito Então os recarregadores da fruta Foram movidos com sucesso também Meu Deus Tem muita coisa aqui Eu preciso continuar construindo robôs Galera Eu tenho robôs melhores já Eu preciso Modificar Minha cadeia de produção de robôs aqui Pra construir simplesmente Sempre os melhores robôs E não esse robô MK0 Que eles chamam E não o MK0 Nós já podemos construir o Mark 1 O MK1 Ele é um pouquinho melhor Um pouquinho mais trabalhoso Pra se construir também A gente vai fazer isso daqui a pouco Deixa eu trazer esse negócio aqui Do amor dos colonos De novo pra cima Ele tá aqui Perfeito E a gente traz aqui de volta Se não me engano Ele tava Aqui Acho que era aqui Ok Perfeito O que? O que? Por que eu tenho que construir isso aqui de novo? Eu deletei ela ali embaixo O que? O que? Oh Deus Não vai funcionar Vamos ver se vai funcionar Sim É Eu acho que eu vou ter que Que pena Que pena Eu não consigo fazer o processo De construção aqui E trazer pra cá Com a estação de pesquisa Ok? A gente vai fazer isso daqui a pouco Galera Agora Deixa eu primeiramente abrir Esses espaços aqui Tá? E a partir do momento que eu abrir Eu vou trazer meus Meus robôs que abrem Terrenos pra cá Tá? Um segundinho Eu já volto Ok pessoal Olha só Tá? Eu abri esse lugar aqui Só faltou tirar esse gocumelo Mas sabe o que eu descobri? Quando eu arranco um gocumelo do chão Eu só arranco um gocumelo do chão Não vem mais do que isso E pra plantar Eu gasto um Então eu ainda não tenho certeza Como que se faz Pra plantação de gocumelo Ser autossustentável Tá? Dito isso Nesse episódio Então nós não vamos trabalhar Com os gocumelos ainda Tá? O que eu vou fazer É trabalhar com a plantação de abóbora Que vocês podem ver Eu até já fiz uma Uma plantação de abóbora aqui E eu descobri que eu tenho que furar o buraco Da mesma maneira Que os outros Do que as árvores E as amoras Tá? Então nós vamos começar Essa plantação de abóbora aqui Right away A primeira coisa que eu quero É um furador pra abóbora Que eu acho que eu não tenho Então esse aqui vai ser o furador Abóbora Tá? E deixa eu ensinar ele a fazer O que ele tem que fazer Ele tem que vir aqui Pegar uma pá Caso não tenha mais pá Caso a pá dele soma da mão dele Suma da mão dele Perdão E ele tem que vir aqui E usar essa pá Tá? Basicamente é isso É... Simples Bem simples E você vai vir aqui E você vai vir aqui e vai usar Essa pá Perfeito? Comando Termine Ok? Você vai fazer isso pra sempre Então até que suas mãos Fiquem cheias Você vai lá buscar a pá E até que suas mãos Fiquem vazias Você vai usar essa pá Eu tenho... Estocador de semente de abóbora Tá? Ok Esse cara aqui Eu vou pausar ele Simplesmente porque Eu quero mover Essa região dele Pra cá Tá? Porque ele vai procurar Agora as coisas ali Pode ir Ok? Eu tenho estocador de abóbora crua Aqui Tá? Então esse cara aqui Também eu vou Mover ele Pra cima aqui Quero que ele Case com essa região aqui Perfeito? Ok? Furador de abóbora Processador de abóbora A mesma coisa Deixa eu pausar Você vai... Essa sua região aqui Ela vem pra cá Eu acho que você não tá pegando O seu equipamento Ele definitivamente Não tá pegando O equipamento Onde ele tem que pegar Mas por enquanto Isso tá ok Depois a gente arruma isso Estocador de semente Estocador 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 Curador Processador Colhedor O colhedor tá errado Ok? Vamos pausar também Gravar Encontrar Até que suas mãos Fiquem cheias Se eu encontrar Foi esse mais próximo Etc, etc É... Na verdade Na verdade Isso não vai funcionar Assim, mas whatever Essa região aqui Vamos deixar ele acabar Com a foice dele Perfeito Vai vir pra cá Perfeito Ok, ok, ok Let's do it Colhedor de abóbora Também tá ali Ele não deveria se chamar Colhedor, né? Bom Os que estocam Chamam de estocador Então tá ok I think E agora eu preciso Criar somente O plantador De abóbora Perfeito Plantador de abóbora É o seguinte Deixa eu guardar Isso aqui que tá na minha mão Você vai vir pegar uma semente aqui Aí você vai vir E colocar nesse buraco Basicamente isso Basicamente isso Até que suas mãos Fiquem cheias Você vai pegar As sementes na mão E até que suas mãos Fiquem vazias Você vai procurar um buraco E colocar elas Dentro do buraco Basicamente É isso Deixa eu reduzir isso aqui Reduzir isso aqui pra cá Vai pro tamanho máximo Aqui Essa região Caso perfeito Ok Só vai Pronto Basicamente Agora Nós temos Plantação de abóbora Alto suficiente Espero eu Deixa eu criar um grupo De robôs aqui As abóboras Tem que ser dessa cor A A A A A A A abóbora Poderia ser assim também Vamos com essa cor aqui Acho que faz mais sentido A abóbora Ficou lá em cima Provavelmente Não Cadê o grupo das abóboras Acho que eu não dei ok O godo A abóbora Pronto Essa cor Ok Pronto Agora sim Ah Processador de abóbora Vai lá pra dentro Locador de terreno Colhedor de abóbora Vai lá pra dentro Estocador de semente de abóbora Também vai pra esse grupo Quem mais? Estocador de abóbora crua Obviamente vai pra esse grupo Furador Fura o buraco pra abóbora Tá ali em cima também Plantador de abóbora Também vem pra cá Acho que é isso Então Eu tenho um plantador de amora Aqui que eu não vou usar mais Furador de amora Que por enquanto também Não vou usar mais Tem um limpador de terreno Que ele tirava as ervas daninhas Do terreno Não sei se vocês se lembram Também não vou usar mais É isso né Ah tem um time 14 aqui também Deixa eu tirar esse time Ok Mas tem um cara aqui Que já tá reclamando Não Tá tudo correto Ok Perfeito galera Então Agora nós temos produção de abóbora Produção de abóbora Tá tudo funcionando Mas o cara aqui Ele não tá mais alimentando Nossos Nossos colonos né Deixa eu Vou alimentar colonos aqui Essa região aqui tá errada Essa região aqui tá errada Quero que você alimente colonos Dessa região aqui de cima Tá Na verdade vou até Trazer um pouco mais pra cima aqui Alguma coisa assim Ok Só vai Perfeito Coletor de amor Coletor de amor também Essa região aqui também Ela vai ficar defasada Tem que ser aqui em cima Perfeito Só vai E o pesquisador Bom O pesquisador não muda O pesquisador não muda A única coisa que muda É porque eu não tenho Estação de pesquisa ali mais Vamos fazer isso Deixa eu Primeiramente remover Essa estação daqui Vou passar ela pra cá De novo Perfeito E Aqui eu vou mandar Evoluir ela agora Eu Provavelmente vou ter que Trazer as coisas É depois eu trago Isso galera Eu prometo que no próximo episódio A gente vai começar Com o episódio Já com A estação de pesquisa evoluída Não imaginava Que elas precisavam Ser evoluídas De verdade De verdade Legal galera Temos abóboras Isso aqui ainda não está resolvido Eu preciso fazer um coletor de água Agora Eu preciso fazer um coletor de água E pro coletor de água Eu acho que eu já até mandei fazer aqui Na verdade Vamos colocar nossas casinhas Dos colonos lá primeiro Acho que é melhor Vamos colocar as casinhas Dos colonos Vamos colocar as casinhas Dos colonos Porque Se eu posso Ter Agora Esses caras aqui estão No lugar errado Vocês estão No lugar errado Deixa eu Mover eles um pouquinho Aqui Ok Vamos colocar as casinhas aqui Acho que aqui Sério que tem um amor Aqui atrapalhando Vem Vem pra cá Agora Isso aqui vem pra cá Perfeito Outra casinha Eu não preciso colocar Você vem aqui Yeeey Ele evoluiu Nível 2 Agora ele tem casa É isso Temos o segundo nível Da pirâmide Escolando Agora dá um amor Vezes 10 Se você lhe der abrigo Uau Ok Todo mundo abrigado Então E provavelmente Eu vou ter que Eles cresceram Vocês repararam isso Ou não Agora eles viraram Um bebezão Aqui Eu não sei Se vocês repararam É bom Esse cara aqui Agora parou De fazer O que ele estava fazendo Deixa eu pegar Deixa eu pegar Uma amora Aqui do chão Vou pegar isso aqui Depois eu tenho que ajustar Isso aqui Pra eles pegarem As amoras Na borda Aqui também Ei É o seguinte Grave Você entrega aqui Agora Viu Você entrega ali Você esquece Esse espaço aqui Isso aqui Não te pertence mais O que te pertence É esse espaço Aqui É esse espaço Ok Só vai Pronto É isso É isso Amor vezes 10 Por que meus colonos Têm casas agora? Ah galera Autonautos É muito divertido De verdade Ok Uma vez que os colonos Isso aqui está cheio Tá Uau Deixa eu empilhar Essas amoras aqui Então Nosso robô Pegador de amora Entrega ali Caramba Acho que é a primeira vez Que nós conseguimos Eu tenho mais alguém Entregando coisas Para o colono Alimentador de colono Isso está correto Você só ficou sem bateria Ok Eu só tenho um Talvez Eu tenha que Construir mais um Para alimentar os colonos Maybe Maybe Eu tenho que fazer isso Galera Olha só Olha só Eu já fiz os barris Aqui Deixa eu até clicar neles Porque eu quero ver Será que eu tenho Tem muita coisa Para a gente explorar ainda Eu ainda nem comecei A ver o que está Para fazer de comida Aqui já Por exemplo Mingual Mingual Falta o pote de argilha Que a gente ainda não tem Cucumberos e ervas Eu tenho cogumelos E tenho ervas Então estou ok Será que eu preciso De ervas daninhas Será que eu preciso De ervas daninhas Para preparar as coisas Será que eu preciso De uma plantação De ervas daninhas É por isso Que essas coisas Aqui não sumiram Eu estou começando A achar que a gente Vai precisar de uma Plantação de ervas daninhas Galera De verdade Porque tudo aqui Vai ervas daninhas Está vendo O good code Good code E isso aqui Provavelmente É simplesmente Para estocar água Então deixa eu Remover Isso aqui Agora isso é a questão Escrincubadora Pode misturar O rudimentar Que eu acabei de fazer Como Espera Como que eu faço Deixa eu ver aqui Na bancada de trabalho Ok Regador Mas para isso Eu preciso de Cabelha de fixação Não tenho a mínima ideia Como que você faz isso E balde Isso que carrega líquido Isso aqui é um regador Ok Estão descobrindo coisas Galera Estão descobrindo coisas E aqui na Na bancada manual Aqui Deixa eu vir aqui Tem coisas novas aqui Deve ter um monte Melhoria da mochila Melhoria da mochila Isso aqui Que eu preciso fazer Eu tenho uma engrenagem Eu não tenho roda Aqui Bom Galera é o seguinte Eu vou dar uma olhada Entre esse episódio e o próximo Como que a gente Estoca a água Da maneira mais rápida Porque eu posso tirar Eu posso tirar água Dessa parte aqui De baixo E deixar aqui Simplesmente para Centralizar tudo Ou eu posso tirar Dessa região aqui Também Se eu tenho certeza Como que se tira água Eu tenho certeza Que com balde Estira Eu tenho certeza Que com balde Estira Mas dado que Minha plantação Ficou aqui No meio do nada Provavelmente Eu vou ter que ter Um monte de robôs Pegando água Carregando um negócio Outro robô pegando água Aqui E jogando água Nessa região Então Eu vou pensar um pouquinho Sobre isso Pensar um pouquinho Sobre isso E É isso galera Espero que vocês tenham gostado Provavelmente No próximo episódio Eu preciso de um robô Recarregador Nessa região Olha só Eu preciso de um recarregador Nessa região Recarregador Sei lá Região Fruta Antigo Sei lá Simplesmente Que eu não tenho um nome Mas eu preciso De um robô Recarregador Nessa região Aqui Simplesmente Pra que Simplesmente Pra que não aconteça isso Um robô Pare de Se mover Do nada Nessa região Seria bem ruim Vamos fazer isso aqui Tudo Esse remover Aqui não precisa Isso aqui É a área máxima Vamos colocar Nessa região Aqui mesmo E Isso está ok Aí tem Perfeito Então vai Esse recarregador Vem pro grupo De recarregadores Galera é isso Tá Agradeço demais A participação De vocês Hoje não fizemos Muita coisa Né Eu senti Que o progresso Foi pequeno Colocamos Casas Nossos colonos Movemos Nossa produção De abóbora Aqui Fizemos Nossa produção De abóbora Aqui Descobrimos Que gucumelos Talvez Não seja Assim tão Eficiente Plantar Ou pelo menos A gente tem Que descobrir A forma Eficiente E descobrimos Também Que os cereais Aqui dessa forma Não estavam funcionando Porque eu preciso Aguar E adubar Eles Adubo Eu já consigo Eu tenho um estrome Aqui Mas eu não tenho A mínima ideia De como Que nós Poderíamos processar Esse estrome Em adubo Eu não sei Se a gente ainda Tem a tecnologia Suficiente pra isso De qualquer forma Galera Agradeço demais Próximo episódio A bancada Vai estar pronta Eu prometo Eu vou fazer isso Aqui manual E é isso Meu nome é Waka Um abraço Até mais Tchau Tchau